Qual o melhor ator? Jake Gyllenhaal vs Michael Fassbender. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Conacime. Estou aqui com o Sérgio Barreto do Projeto Ator. Vocês vão conhecer um pouco mais de trabalho daqui a pouco, mas hoje nós vamos fazer uma tag... Inventada, né? Inventada. Nós criamos aqui... Uma coisa nova. Em que a gente vai ter algumas categorias aqui e vai ter que escolher qual o melhor ator. E aí vai ter duas opções e a gente vai ter que explicar o porquê. Então vamos direto pra você entender... Junto com a gente. Não tem erro, não tem erro. A gente vai escolher entre um ou outro e vai ter que argumentar. E tem que ser unânimo, né? A gente tem que... Sim. A gente tem que concordar com a escolha que for feita. Então começando, qual a nossa primeira categoria? No primeiro round, qual o melhor ator? Melhor ator, olha. Jake Gyllenhaal vs Michael Fassbender. Temos um duelo de gigantes. Gigantes, né? Que são atores contemporâneos. Então, a gente tem pesos parecidos aí. Eu adivinho muito os dois atores, hein? Gostei da escolha. A produção é muito bom. Isso aí. Então, olha só. Vamos começar falando do Jake Gyllenhaal. Sim. O Abutre. Jimmy Bolha. Tem que começar o nome do Jimmy Bolha. Jimmy Bolha? Jimmy Bolha porque é o filme do SBT, é o filme que ele era adolescente e tudo mais. Não, eu concordo. Vamos analisar a carreira desde o início, então? Vamos. Sem ter nenhuma ideia de todos os filmes. É que eu tenho marcado o Jake Gyllenhaal como um ator fodão que faz trabalhos muito diferentes, distintos. Sim, sim, é verdade. E eu conheço só os trabalhos relativamente recentes dele, né? Certo. Nos últimos 10 anos. Tá. E todos os filmes que eu vi dele, ele se transforma totalmente. Tipo, ele é muito visceral. É um ator que eu gosto muito. O Abutre é um filme fantástico, muito sociopata. A gente vê o transtorno psicológico dele. Enemy também. Enemy também, que em português é o Homem Duplicado. É o nome do livro do Saramago. Do livro do Saramago. Ele tem diversas atuações mais novas. Aí tem o Southpaw, que é um filme... Ah, o Knockout. O Knockout, que ele é um lutador. Sim. Se modificou fisicamente para o personagem, eu acho isso do caralho, eu acho animal. Sim, tem End of Watch também, que ele é um policial. Então, eu acho que sempre que... Aliás, não é só uma característica de estar bem nos filmes, mas também de saber escolher filmes bons. Ele sabe conduzir uma carreira, né? É, mesmo filmes que são diretores menos conhecidos e tal, eu acho que ele tem um dedo bom de entender os roteiros que podem trazer papéis bons para ele. E tem um excelente desempenho. E um excelente desempenho em todos esses papéis. Mas agora a gente tem do outro lado o Michael Fossbender. Sim. Que, na minha opinião, ele tem muitos aspectos similares ao Jake Gyllenhaal. Eu não vou dizer que eu prefiro ele ainda, mas ele tem filmes muito fodas. Sim. Shame, é um filme que eu acho fantástico. Construção de personagem sensacional. Hungry, já assistiu esse filme? Hungry, que ele é um personagem que faz uma... Ele é um presidiário e ele faz uma greve de fome. Cara, esse filme tem um plano sequência de 17 minutos, se eu não me engano. E é só um diálogo, ele com uma outra pessoa e é sensacional. E plano sequência desse nível você precisa de um ator que consegue entregar uma cena... Consegui, né? De uma vez só, né? Eu acho que foi o Orson Welles que falou que no close até o Ritin Tinha é bom ator. Que é o cachorro, né? Pra você que não conhece. Porque é fácil, assim, você corta, tem que atuar por dois segundos. Agora pra segurar uma cena e tal. E faz sentido, né? Cara, o Michael Fossbender, ele fez inclusive uma das franquias interessantes que ele faz da X-Men. Que ele é um magneto. Em que ele traz pra um filme de super-herói um nível de atuação muito, muito foda. Né? Eu acho que... Sem esquecer também ele em Bastardos Inglores, que é sensacional a cena que ele faz. Então ele nasceu na Alemanha e cresceu na Irlanda, olha que louco. E se consagrou em Hollywood. Olha que louco. Sim. E estudou em Londres. Ele é um ator do mundo, vai. Um ator do mundo. É. Interessante isso porque a parada do Bastardos Inglores que eu não tinha a mínima ideia. É que ele fala, meu irmão, então ele tem a família alemã e tal. Mas é, vamos decidir qual dos dois. Vamos decidir qual dos dois, cara. Vai lá. Por um... Eu tenho... É uma decisão... Qual vai ser o ponto que a gente vai levar em consideração no primeiro... Eu acho que a qualidade da atuação é sempre em primeiro lugar, mas eu acho que eles empatam bastante, assim. Eu acho que os dois são atores que entram a fundo no personagem, atores que realmente se perdem ali dentro. Mas eu acho que o Jake Gyllenhaal, ele tem um pouco mais de Daniel Day-Lewis ali dentro dele, sabe? Um pouco mais de... De Marlon Brando, de meio que virar outras pessoas dentro do papel. É, eu também acho que é por esse caminho, porque eu assisti mais filmes do Jake Gyllenhaal, talvez pelo fato de chegar mais fácil pra gente esses filmes também, e realmente eu concordo. Cara, todo filme que eu vejo dele, ele é outra pessoa. No Abutre isso fica claro que ele tem uma mudança. É muito nítido isso. Aliás, até, isso é muito foda. A gente tem dois exemplos muito bons, por quê? É, e o Enemy, ele interpreta dois personagens no filme. Exatamente o que eu ia falar. É, é o que tu fala? É, então, mas justamente, tipo, a gente tem como comprovar quando a atuação é foda quando faz gêmeos. E o mais legal... E não era nem gêmeos. Enfim, eu assisti esse filme, esse filme que é muito bom. Mas existe muito essa diferença de quando o ator, ele tem a capacidade de fazer personagens parecidos que são diferentes dentro do mesmo filme. E o próprio Fassbender, ele teve esse mesmo desafio nesse último Alien, que é o Covenant. Ah, sim. Em que, enfim, ele faz dois robôs diferentes. Aliás, uma... Acho que uma... A gente não pode passar sem falar isso aqui. O Sérgio, ele foi um dos robôs da franquia Alien. Bishop. Bishop, num curta brasileiro, dirigido pelo Márcio Napoli. Verdade. Que, cara, é um trabalho primoroso, tanto de atuação quanto de efeitos especiais e tal. Então, confere aí. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir. Isso, assiste lá e dá um joinha, hein? O vídeo tem mais de 100 mil visualizações. Ele foi abraçado pelos fãs da franquia Alien. É um filme dirigido por um cara brasileiro aqui no Brasil. E o Sérgio é da linhagem de robôs aí da franquia Alien, que é um dos maiores elos da franquia inteira lá, desde o primeiro Alien, nos anos 80 até agora. E o Fassbender, ele faz, no filme anterior, né? No Prometheus, ele faz um dos robôs. Um sintético. O sintético. E nesse filme mais novo, ele faz dois robôs que tem que interagir e ele mostra que são diferentes. Tá, agora deixou mais confuso. A gente vai escolher quem. Não é só fazer um robô, é fazer dois robôs que tem características de robô, mas que tem personalidades diferentes, então... Mas eu, ainda assim, eu acho que... Vamos de Jake Gyllenhaal? Eu acho que o Jake Gyllenhaal, ele te perde no papel, então... É, eu acho que... Eu acho que é... Concordamos, então. Concordamos, é interessante, é. Mas, espero que você tenha curtido. Se você ainda não assinou o canal do Sérgio, entra lá em Projeto Ator. Em algum lugar tá aqui na tela, não tá? Projeto Ator. Isso é claro. Projeto Ator. É, muito fácil. Projeto Ator, Sérgio Barreto, que vai aparecer. Vai achar. E se você... A gente tem vídeo juntos lá, né? A gente tem... Tem vários vídeos lá. Tem vários vídeos, vários vídeos. É só procurar que vocês vão achar. E aí a gente tem também... E tem os links aqui embaixo também. E é isso, pessoal. E se você ainda não se inscreveu aqui, inscreva-se no canal ou curta a nossa página no Facebook. E é isso. A gente se vê no próximo. Abraço, até mais.